É, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal Quebra Tudo Bilal Quebra Tudo, Bilal Quebra Tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal Quebra Tudo, Bilal Quebra Tudo Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Bilal Quebra Tudo, Bilal Quebra Tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro E quando eu colocar, vê se geme baixinho pra ninguém perceber Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você E quando eu colocar, vê se geme baixinho pra ninguém perceber As novinha aqui do baile Tá doida pra fuder As novinha aqui do baile Tá doida pra fuder As novinha aqui do baile Tá doida pra fuder Fuder, fuder É, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal Quebra Tudo Bilal Quebra Tudo, Bilal Quebra Tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal Quebra Tudo, Bilal Quebra Tudo Seu pesadelo quando tu tromba no escuro Bilal Quebra Tudo, Bilal Quebra Tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro E quando eu colocar, vê se geme baixinho pra ninguém perceber Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você E quando eu colocar, vê se geme baixinho pra ninguém perceber As novinha aqui do baile Tá doida pra fuder As novinha aqui do baile Tá doida pra fuder As novinha aqui do baile Tá doida pra fuder Fuder, fuder